Nós viemos até aqui a Secretaria de Meio Ambiente de Toledo conversar com o secretário para entender como que vai funcionar o Banco de Ração e também essas casas de passagem para cães e gatos. Bom dia, secretário. Bom dia, bom dia. Obrigado pelo espaço. Start inicial do nosso Banco de Ração no município de Toledo. E a ideia é que a gente possa atender as nossas protetoras nas suas casas de passagens. Não simplesmente aquelas protetoras que eventualmente tem animal em situação de rua, mas aquelas que tem a sua casa cadastrada com os animais que estão lá castrados. Todos os animais, a secretaria já verificou, são castrados, microchipados e com as vacinas em dias. Então nós temos um acompanhamento das casas de passagens. E nós não queremos sair recolhendo animal e levando para dentro da casa das protetoras. Por isso tem que ter umas condições de estrutura mínima para poder receber isso. Isso é mais como se fosse um auxílio naquela dificuldade que elas têm do dia a dia, da causa que elas acabam fazendo por amor. Então agora a gente vai poder auxiliar, além de castração e outras coisas que o município faz, com ração propriamente dita. E agora a gente conseguiu desenvolver através de um decreto instituindo o banco de ração. E agora já chegou, já licitamos. E nós temos a felicidade de poder já entregar para as protetoras que já fizeram uma formação com o município sobre maus tratos. Já fomos na casa delas para poder avaliar a estrutura delas para receber ou não animal de resgate. Para poder entregar para elas aquilo que é uma dificuldade financeira para elas, que é a ração para animais, para cães e gatos, conforme o levantamento já feito pela secretaria. A população pode ajudar de alguma forma nesse processo? Com esse decreto agora, nós instituímos o formato para que empresas ou quem queira doar ração para o município pode fazer que antes não tinha essa legalidade. Agora tem. Então recebendo isso, sim, a gente vai distribuir entre as protetoras conforme instituído. Entre protetoras e casas de passagem. Mas hoje sim, nós podemos receber, inclusive vamos promover campanhas de arrecadação para daí fazer a distribuição e não ficar apenas na questão orçamentária. Até porque nós temos um limite orçamentário também. Quem quiser colaborar, empresa ou cidadão, o que tem que fazer? Normalmente nós fazemos uma feira a cada 40 dias. Então, no momento em que é instituída as feiras, que há divulgação entre as protetoras e para a comunidade, nesse momento nós estaremos recebendo também e a comunidade pode trazer doação, qualquer coisa que seja do tipo, para que a gente possa distribuir entre as protetoras. Obrigado. 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 Obrigado.